e aí é o forte forte dando um pouco cabuloso em mano oi 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 pipoco na troca de marcha caraca mano muito bom mais uma acelerada impressionante isso aí é um up tsi by bengoa tv tem que respeitar Salve, salve, bengados e bengadores! Beleza? Bora começar mais um vídeo no YouTube na oficina do BengaTV que é uma oficina que é fissurada e especialista nesse motor aqui, ESI e aí tem chegado cada vez mais para a gente EA888 e o padrão desde quando a gente abriu a oficina EA211 que são os upzinhos hoje o foco do vídeo vai ser esse up aqui que vai receber remap, vai entrar abafador esportivo e a configuração do remap famoso Stage 2 completo e o Jetta 211 que já chega todo preparado e vai receber o remap do BengaTV hoje a gente vai fazer uma configuração nesse carro aqui que a gente vai buscar de 230 a 240 cavalos na roda e no upzinho a gente vai buscar 130 a 140 cavalos na roda uma configuração usável, um carro forte, porém sem dar dor de cabeça para o dono não ter novidade, fechou? Vamos para cima, o upzinho já recebeu a entrada do Don Pipe, o Don Pipezinho já está instalado ele vai diretamente na boca da turbina, bonitinho, todos os encaixes plug and play o Jetta já chega com essa configuração instalada, então a gente não precisou fazer a instalação e vamos começar mais um dia de trampo na oficina do BengaTV que está em Black Friday, Black Friday não, Black Friday é para as pessoas normais do BengaTV é Benga Friday, Lucão faz um favor para mim, coloca os preços aí para a galera ver como que está muito mais barato que o normal, é até 30% mais barato se você está vendo esse vídeo em época de Benga Friday, aproveita se você está vendo esse vídeo e já passou a época da Benga Friday, ainda assim compensa garanto que hoje o upzinho e o Jetta vai ficar surreal vamos começar no Jetta e vamos ver a potência que ele chega para a gente aí do jeito que chega preparado com o escapamento e o inteiro o Jetta 211 chega com 204 cavalos na roda, 227 no motor vamos mostrar como que é o gráfico de potência do jeito que chega para a gente então a gente tem um gráfico aí lisinho, bonitinho, do jeito que tem que ser esse Jetta aqui tem 162 mil quilômetros e se tiver tudo em dia com certeza essa configuração do Stage 2 vai aguentar, fechou? vamos agora passar o remap nele e vamos conferir os ganhos nesse carro em que a gente não coloca pipoca, a gente não coloca o famoso pops and bangs por quê? Porque é uma turbina que infelizmente ela é frágil então a gente prefere, entre aspas, correr o risco só no ganho de potência do que correr o risco no ganho de potência e pipoca para a gente tentar minimizar todos os riscos e ter um sucesso aí nesse serviço, fechou? vamos começar agora a passar o remap e a gente já mostra os ganhos bom rapaziada, vamos lá, fizemos o remap no Jetta, já está com o remap do Benga TV eu falei para vocês que a gente não coloca pipoco no Jetta 211 o dono ouviu eu gravando e ele falou assim Plinão, e se eu pedir para colocar o pipoco por conta e risco meu? eu falei assim, a gente coloca, não é porque a gente recomenda não colocar que a gente não consegue colocar, a gente consegue, esse carro está com pipoco fico com um pouco de medo? fico com um pouco de medo vou torcer para não quebrar? vou torcer para não quebrar agora se quebrar, o cliente já está ciente quebrar o que a gente diz turbina é o que eu falei, o Jetta 211 cavalos, ele tem uma fama de ter turbina frágil quando lançou esse carro, 2013, que começa a sair os Jettas 211 era remap em Jetta 211, uma puxada e quebrava então eu acompanhei a evolução desse remap eu vi a galera perdendo o medo do remap no 211 aos poucos hoje em dia a gente consegue fazer um remap que é quase risco zero o risco zero de quebra de turbina eu não digo que é risco zero, porque a partir do momento que a gente está mexendo tem um risco, eu não escondo de ninguém mas a partir do momento que coloca o pipoco, aumenta um pouco o risco vamos rezar aqui? Pai nosso que estás no céu, abençoa esse Jetta em nome de Jesus e que ele não quebre essa turbina, amém depois dessa oração, a gente vai passar esse carro no dinamômetro e vai dar tudo certo em nome de Jesus mas que o pipoco é louco é, né? dá uma olhada, dá uma olhada não, é louco, é louco é louco demais e pia a turbina junto vambora, vamos descobrir a potência desse carro é isso aí rapaziada temos um resultado final do Jetta 244 cavalos na roda com 204 dá um ganho aí de exatamente 40 cavalos na roda a aceleração que era que era 17.5 está agora em 12.9 vamos ver o gráfico de potência esse ficou bonitinho olha aí, show de bola coisa mais linda filézinho deu mais ou menos aí 40 quilos de torque agora é hora de testar na rua e dentro dele Jetta 211 a minha oração é boa e o remap também chama-se quebrou a turbina não no Dino cara, eu tenho esse medo rapaziada porque eu já vi de tudo na oficina do Bem na TV rapaziada, eu já vi cada coisa acontecer aqui sem explicação os carros que não eram pra quebrar quem quebra, os carros que eram pra quebrar quem não quebra e marcha, graças a Deus deu certo vamos dar uma aceleradinha aí no Jetta como falei pra vocês Jetta aí com 162 mil quilômetros dá uma olhada roubão, é mapzinha forte, forte dando um pouco cabuloso se eu tivesse um Jetta 211 cavalos eu ia correr o risco também eu ia fazer igualzinho meu cliente com certeza a água ficou boa rapaziada forte mano forte, forte caraca mano finalizado com sucesso finalizado o Jetta 211 vamos agora pro upzinho motor EA 211 finalizou o EA 888 vamos pro upzinho que é o carro chefe da casa já foi colocado o downpipe igual eu tinha mostrado pra vocês entrou o abafadorzinho esportivo e vai entrar também a ponteira ponteira que precisa do recorte não tem como colocar debaixo do para-choque foi feito o recorte perfeito e vai entrar então a ponteira dupla aí do mesmo lado a gente já mostra o trampo finalizado hoje que é aniversário do Fafá vai ter parabéns no YouTube também Fafá parabéns moço tamo junto o moleque é fera sai de inscrito pra um bom mecânico qualificado fechou? vamos agora fazer a ponteirinha e vamos pra cima de mais um upzinho no oficina o aniversário é dele mas quem ganha o presente é o cliente olha lá moleque do céu coisa linda recorte alinhamento perfeito rapaziada é mais uma ponteira dupla do mesmo lado que tá saindo nos upzinhos esse upgrade é muito da hora no up porque o up ele merece uma saídinha mais encorpada ele fica aí com uma identidade diferenciada de qualquer outro up afinal o up não tem ponteira se você quiser esse trampo você pode chamar em 19 999 823239 a gente faz instalado ou também enviado a gente envia essa ponteira se você não consegue vir até a oficina do Benga TV agora se você tem a disponibilidade de vir até aqui eu recomendo que você venha porque isso aqui é um trampo manual tá rapaziada essa aqui deve ser a ponteira de número 50 que o Fafá tá fazendo aqui no Benga TV então com certeza a gente já pegou a manha já se especializou e o resultado é perfeito olha que coisa linda você tá louco acho que essa aí é 3 polegadas Fafá? 3 polegadas aí 3 polegadas tem como colocar até 3,5 se você quiser aí o recorte é um pouquinho maior e cabe também fechou? finalizado com sucesso agora é descer do elevador e ir pro dinamomita a parte mais legal do serviço que é o remato vamos pra cima de ganhar cavalos nesse ano finalizou a ponteira finalizou o abafador é hora do remap antes da gente passar o mapinha vamos mostrar como que tá o ronco do carro pode ligar foi feita então a ponteira mais o abafador esportivo acelera esse abafador que a gente colocou aí o ronco tá bem louco hein rapaziada imagina quando tiver com o remap do benga tv e vamos pra cima vamos fazer a configuração agora a gente já mostra a potência e o ronco fizemos a medição do upzinho que já tem um remap aí com 118 cavalos na roda nossa missão agora é aumentar essa potência de um carro já remapeado é hora de passar o remap do benga tv nesse carro aqui que tá com as rodinhas modificadas só que quando você vê o retrovisor ali ó speed quando você vê o painel black piano speed esse aqui era a versão mais completa de up até 2017 tá rapaziada interior todo preto igual os outros esse pepper banco de couro esse carro é sensacional vou passar o remap agora do benga remapzinha entrou no up ó a gente ouvindo o pipoca agora pipoquinha tá presente piadinha na turbina esse carro é muito louco hein mano speedzinha é da hora agora é hora da gente descobrir a potência do carro e aí e aí e aí Abertura É isso aí rapaziada, resultado final do upzinho aí, 139 cavalos na roda, a aceleração também caiu nesse vídeo, então vocês viram um Up TSI e também um Jetta 211 cavalos, dois carros que eu gosto demais, dois carros que a gente faz bastante na piscina do Benga TV, falta o seu carro aqui em dinamômetro com o Tio Benga, fechou? Bora testar mais um upzinho. Um upzinho com 139 cavalos na roda, abafador esportivo, o ronco ficou muito filé rapaziada, olha que ronco lindo cara, ficou muito bom esse ronco hein rapaziada, muito bom, quando você não tá acelerando o carro não grita tanto, na hora que você dá o pé o ronco tá ali presente e não tem ressonância dentro né, é mais o ronco do carro, o carro gritando mesmo. Bom, bom demais, bom demais, um Jetta e um Up Rojão no mesmo vídeo, cara esses dois carros eu sou muito fã, graças a Deus tem chegado a roda dos dois aqui porque é muito satisfatório fazer carro que a gente gosta velho. Toma! Um pipoco na troca de marcha, caraca mano, muito bom, upzinho aí com 109 mil quilômetros, o Jetta com 162 mil quilômetros e eu confio no meu remap com KM alta tá, confio tranquilamente, porque esses carros aqui eles duram, basta saber cuidar, se você tem um carro desse bem cuidado não tem segredo, vai durar e pode colocar remap mesmo com a KM um pouco elevada. Mais uma acelerada. Impressionante, isso aí é um Up TSI by Benga TV, tem que respeitar. Ó mais uma, mais uma acelerada. Forte pra burra, irmão. De dentro desse speed cabuloso e a SART deu a letra, interior todo escuro, banco de couro, tem que respeitar. É dessa maneira que a gente vai finalizando mais um vídeo na oficina do Benga TV, mais dois carros fuçados com muita qualidade, um 139 roda, o outro 244 e a gente finaliza feliz da vida, fechou? Espero que tenha gostado de mais um conteúdo monstro, aquele abraço, bem casa e bem na luz.